Não, não, ele está de parabéns, sinceramente eu não esperava que ia para o terceiro round, que seria desse jeito, que seria essa luta apertada, essa guerra, como eu falei nas entrevistas, eu não achava que ele ia aguentar meu ritmo, mas ele aguentou bem, ele me surpreendeu muito no primeiro round, ele não veio com o jogo que a gente estava esperando, mas é o que eu falo, a gente tem que estar esperando tudo, então a gente treina tudo, ele me surpreendeu, ganhou o primeiro round, mas a gente dá a volta por cima, e é isso, eu gosto dessa guerra, estou realizado, para mim foi melhor do que se eu tivesse ganhado no final, porque eu gosto de dar essa alegria ao Santos, eu gosto dessa atmosfera de guerra, eu realmente achei que eu perdi o round, eu sabia, minha equipe sabia, então a gente teve que mudar um pouco a estratégia para pressionar mais ainda no segundo e no terceiro round, no segundo eu tinha certeza que eu tinha ganhado o round, porque ele sentiu várias mãos, eu consegui botar pressão nele, ele contra a grade, no terceiro eu fiquei um pouco receoso, porque ele ficou me botando de costa na grade muito tempo, ficou aquele jogo chato, ele ainda conseguiu, meio que me dá uma queda, mas eu consegui levantar rápido, então ficou meio, tanto é que foi uma decisão dividida, mas eu acho que eu mereci a vitória sim, e vamos trabalhar para na próxima ser um outro show desse. Bahia é murro na cabeça, Bahia a gente está acostumado a brigar, a gente gosta disso, Bahia é murro na cabeça, Bahia é celeiro do boxe, então a gente gosta disso, a gente gosta de trocar soco, murro, a gente é isso, Bahia, Nordeste, estamos juntos, Feira de Santana, a gente é isso, Micareta, Carnaval, para mim é melhor com a audiência, porque é como eu disse, eu sou um lutador muito emotivo, quando eu digo emotivo, não quer dizer que eu me abalo na luta, mas é porque eu me deixo levar pelas emoções durante a luta, então com a plateia aplaudindo, para mim eu cresço, sempre foi assim, todas as minhas lutas, se a plateia torcer contra, para mim é melhor ainda, eu gosto disso, inclusive no primeiro round eu senti que a galera aqui gostou mais dele, estava torcendo mais para ele do que para mim, eu acho que isso contribuiu para eu ir crescendo, porque eu gosto da diversidade, eu fui uma pessoa obesa quando eu era pequeno, eu sei o que, sofrer bullying e tal, então não é nada que vai me parar e que vai me botar para baixo, então estamos juntos, quem torce contra, desculpa outra vez, quem está comigo, estamos juntos. Ladies and gentlemen, after three rounds, we go to the judges' scorecards for a decision, Andrews Olsen scores the contest, 29-28, Tapa, Lucas Basaki scores it, 29-28, Felipe, and Paul Sutherland scores it, 29-28, for the winner, by split decision, Carlos Boy Felipe!